Direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. Prefeitura entrega 103 unidades habitacionais do conjunto habitacional Ponte dos Remédios. Ao todo já foram entregues 181 unidades e até o final de 2024 serão mais de 160 no empreendimento. Na manhã desta quarta-feira, 6 de abril, mais de 103 famílias foram beneficiadas com a entrega da Torre F1 do conjunto habitacional Ponte dos Remédios, localizado na região da subprefeitura da Lapa, Zona Oeste da capital. A Prefeitura de São Paulo realizou entrega por meio da Secretaria Municipal de Habitação e a Companhia Metropolitana de Habitação Coab São Paulo esteve presente para prestigiar o evento. No começo deste ano foram entregues 78 unidades habitacionais da Torre F2 do empreendimento e após a entrega de hoje, o conjunto habitacional conta com 181 famílias beneficiadas pelo sonho da casa própria. Todas as famílias foram removidas de áreas das regiões das subprefeituras da Lapa, Casa Verde e Sé em decorrência de obras públicas de urbanização e áreas de risco e estavam sendo atendidas com benefício de auxílio aluguel até a entrega da moradia definitiva. Ainda durante a entrega da Torre F2 em fevereiro, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou a construção de mais 900 unidades no conjunto, além das outras 160 unidades habitacionais previstas para 2024. Contabilizando ao todo mais de 1.200 moradias no complexo. O conjunto habitacional Ponte dos Remédios é viabilizado com recursos da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Habitação. Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Rádio Difusão Comunitária para a Cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura.